Música Vice-Primeiro-Ministro, Ministro do Coordenador de Assuntos Econômicos no Ministro do Turismo no Ambiente, Francisco Calvoa de Lai, ela encontrou o secretário-geral ASEAN, onde colhia a Conaba Timor-Leste e a Preparação Síria durante, em que se encontrou o secretário-geral ASEAN no plano priorário de Timor-Leste, em que se encontrou em Halao e a Ámbito Diálogo Especial Ministro do Turismo no Japão em Halao e a Tóquio. Durante o encontro, o vice-primeiro-ministro nos atualiza o secretário-geral ASEAN com a adesão Timor-Leste em Halao e a Ámbito Diálogo Especial Ministro do Turismo no Japão em Halao e a Tóquio. I take this opportunity to invite yourself, doctor, if you have some time to visit our country. Let's say maybe this year is too busy, next year sometime, I personally, and also as a deputy prime minister, especially for economic affairs, I'm very happy to get a new time to invite you and your team to visit our country, Timor-Leste, so you have that clear picture of your mind. I know that you have your team who walk very far already, and then you have help in us for all the area of the sector, but it's good for yourself to come to Timor-Leste, visit by your arms, so you can give us more clear and also little advice. Secretário-geral ASEAN congratula Timor-Leste também esforço uma casa a TOSAI membro da Organização Mundial Comércio. Também, secretário-geral ASEAN continua a apoio Timor-Leste do membro pleno ASEAN no russo Timor-Leste ativo LUTAN e a Organização Regional NEM. A deputy of Mungla, so congratulations on another Master of Achievement. I also want to commend your efforts, commitment, optimistic, the fact that now your government has a fight to become a party to the Southeast Asia Nuclear Buffett Treaty, So, at the moment, the secretário has just finalized paper, has just finalized paper review. And we go to the Munga State, we hope that this can be expedited as well as possible. Antes de nós, lhe houve a conferência alto nível Badala-Ratnullu, no Badala-Ratnullu-Restianida, nação membro ASEAN-Sira, declara sim o Timor-Leste sei membro ASEAN, Badala-San-Restianida, mas bem-vou o Estatuto no dar observador. Tu ir plano, nebê-i-há Timor-Leste sei membro permanente ASEAN-i-há dinarinho-rua-rua-Restian-Lima. Adérito Ximénez, Xiamén. Adérito Ximénez, Xiamén.